O que passou? O que passou? Abre seus olhos Abre seus olhos A sua armadura de metal Llena de sangue Vem em perdiar Vem a ver que A colpí Vejo que Vejo que Vem em perdiar Vem a ver que Assume que Vem Fecha Vem em perdi Vem em perdi Velo Ok a vida dos guardados E não me valha no mundo A faka da esc tuzão E é a sua única escolha E é a sua única escolha E é a sua única escolha Amém. 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 Amém.